Agora você deve levar para o Pinto, não vai? Com certeza! Uau! Ih, o telefone... Pode deixar que eu atende assim? Não, não, mas tem... Pera um pouquinho, que tem pequenininha. No escritório do Dr. Barbosa, desculpe, dizemos que nós já doentes, seus atos de bichinha, aliás, o senhor José Florencio, mas é para o senhor não ir tocar, não ir tocar no navio amanhã de manhã. Mas, por favor, o senhor compareça ao departamento pessoal aqui no escritório do Dr. Barbosa, depois das 17 horas. Muito obrigado, seu santo bichinha, ao nosso senhor José Florencio. Está vendo? Amanhã, direto para o Matadouro. Mãe, eu não tenho condições de levar a senhora para o bingo hoje, mãe. Estou com uma dor de cabeça. Eu entendo, meu filho. Eu vou falar com a minha amiga e ela me leva. Pronto. Agora o que eu vou fazer é depositar essa... carta na caixa do correio, a carta do seu chefe. Onde a gente diz um caso de impropérios para ele. Ele tem que escutar, ele tem que ver isso de perto. Meu filho, eu tenho uma ideia. você sabe que eu tenho um amigo que é apresentador de programa de caloros e ele pode encaixar você no show dele para tocar a macarena, meu filho. A macarena. Uai, cadê aquela bruxa da tua mãe? Quer dizer, minha querida sogrinha! Você também é fogo, hein? Vou botar minha carta no correio, vou pro bingo, essas coisas, sei lá. Bebê, eu tô com uma dor de cabeça. Sabe o que eu queria agora? O que, Zé? Um garçom com duas aspirinas e um copo d'água. Monsieur, eu vou te dar uma plateia com duas aspirinas. Se você me dá, me dá assim. Obrigado. Melhor você tirar uma painha. Está certa. Ai, como não bastasse essa assombração que vivesse aqui em cima, agora tem que aturar essa assombração que veio por aí. E, gente, mais assombração, meu Deus do céu? O que é isso? Tony Ramirez? O Zé, ele está dormindo. Mas espera um bocadinho que eu vou ver se eu acordo ele, tá? Preparate, homem. Zé, que passa? Apesar, joga? Apesar, joga! Apesar, joga! Agora tu vai luchar com um homem! Eu fui despedido por tu casa, Donia Ramirez! Não, Zé! A ti te dieron uma promoción! De agora em adelante te van a llamar... El Maestro! Maestro... Você é gorda! E eu, hein? Parece até que tá dopado! Olha quantas vezes eu tenho que repetir! Enquanto você tava dormindo, o Tony Ramirez passou por aqui e ele me contou que você não foi despedido! É! Você vai trabalhar num navio mais chique com um monte de gente famosa e ainda por cima eles vão te chamar de Maestro! Meu! Maestro! Essa eu gostei! É, Zé! Mas como é que você vai fazer com a carta? A carta? A minha mãe! Eu tenho que encontrar a carta! Ô, Zé! Você tá de pijana! E daí? Ah, ah... Não, 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 não! Gente... Bem que a Bebel estava certa Eu nunca aprendo A minha mãe só me mete em apuro Para mim esse papo de bingo não cola Ela está apostando na corrida de cachorro Agora não entendi nada Ela sempre fica aqui perto da largada Sua mãe não veio aqui hoje Pois então você vai ter que ir embora para a sua casa Não faz mal Eu vou ficar jogando nas batidinhas mais um pouquinho Minha querida, você faz um favorzinho para mim No seu caminho de casa Você deixa esta carta em uma caixa de correio para mim Correio? Correio, por favor Correio? Meu filho Meu filho Meu filho Aqui, meu filho Mãe Mãe, a senhora pôs aquela carta no correio? Ih, meu Deus, me deu um branco Ainda bem, mãe Como é bom ter uma mãe desmiolada E você, meu filho, esqueceu de tirar o pijama? Ah, não tive tempo Você não sabe o que aconteceu Estou tão feliz que a senhora não pôs a carta no correio, mãe Olha, hoje nós vamos comemorar naquele restaurante italiano A gente vai comer aquele polpetone que eu tanto gosto E a carta, mãe, está para mim? Cadê ela? Está aqui? Não, meu filho, eu dei para outra pessoa Para botar a carta na caixa do correio, meu filho Outra pessoa? Quem? A Lucy Você nem reparou nela, né? Você passou esbaforido, deu-lhe um tranco e ela deixou a carta cair no chão Aquela era a minha carta? Era a sua carta, meu filho Meu Deus do céu E onde ela está, mãe? Onde ela está? Olha, você sabe que eu não sei, meu filho? Eu não sei porque ela se mudou Há três dias que ela se mudou, mudou com a mãe E eu não sei nem o número novo do telefone e nem o endereço Já que eu estou morando perto do endereço desta carta Então eu vou levar ela pessoalmente Celular! Celular ela tem, mãe! Você está querendo amacar um encontro com ela, não é, meu filho? Que encontro? Eu quero a minha carta! Ah, eu não sei que carta, meu filho Todo mundo está falando Eu não sei que carta, meu filho Eu não sei que carta, meu filho Você está me enviando a carta, meu filho Eu não sei que eu sei que a gente Bem que eu falei, gente. Ué, o senhor não tá sabendo, não? Ele não foi demitido, Dona Euridio. Ele foi promovido. É ver que em casa o rapaz tem quatro anos que ele sabe. Não precisa ser de um problema. Não precisa ser de um problema.